Olá, eu estou mostrando assim, que de vez em quando depende de pouca coisa, aqui eu tenho uma caixa dupla de jatai, porque ela fica bem no tempo assim, e aqui eu tenho uma caixinha onde tinha jatai que morreu durante esse inverno, a única caixa que morreu foi essa aqui de jatai, que eu não podia alimentar ela, que fica complicado. Aí ela está aqui há bastante tempo, só que daí eu abri esses dias para pegar própolis e tudo, para mandar lá para Guadalupe, e daí eu limpei, dentro tinha uma aranha grande, e todas elas não queriam entrar esses dias, daí limpei a caixa toda, passei água, claro, matei aranha e tudo e tal, e isso eu fui ontem. Olha, hoje já tem enxamação, eu acho que enxame já entrou dentro, e que essa câmera já tem um negócio, não posso filmar muito de perto, porque senão não tem foco. Então vocês estão vendo, já estão entrando, eu limpei a caixa toda, então de vez em quando depende de pouca coisa, para dar certo. Eu sentia, porque tinha abelha que vinha aqui uma ou duas e tudo, mas ela não entrava e tudo, sentia que tinha uma coisa, daí quando eu abri a caixa eu vi aquela aranha e tudo, aí eu tirei e limpei, inclusive, e essa aqui. Dá para ver bem que entraram agora, fui ontem à tarde, entraram agora, e aqui um enxame, que eu peguei lá do Ayrton, acho que de São Paulo, muito bons enxames dele, também já me rendeu uma outra enxamação lá, um outro enxame dele lá atrás. É isso, Jaco Henri, com um novo enxame de abelha jataí. Tchau.